Dia 2 de setembro, mas foi na madrugada, então foram as primeiras horas do dia 2. Foi muito perto, o acidente foi menos de 2km da minha casa. A moto caiu e prendeu minhas pernas e eu fiz a rotação da coluna. Onde eu conheci a Juliana, minha sócia, a gente se conheceu com 12 anos. Só que a carova da empresa mostra que a contratação por si só, ela não é inclusão. E ela não é uma coisa legal de se fazer, então. Toda hora eu tenho que mostrar para o empresário que a contratação de com deficiência não é apenas cumprir cota. Ser uma mente mais criativa para o negócio dele, né? Porque a mistura de histórias, a mistura de realidades, faz com que a gente tenha resultados melhores. E aí Amém.